Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, vou mostrar aqui para vocês a construção do Parque de Vaquejada aqui na cidade de São Joaquim do Monte, ainda não está pronto pessoal, está ainda em obra aqui, estão preparando, veja a fiação ainda está no chão aqui, estão preparando para a inauguração que é logo mais de um dia 22 de janeiro, dia 22, aí a inauguração do Parque de Vaquejada, vai ter aquela corrida para vocês, tá? Então vamos mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar, o proprietário não se encontra no local, mas vamos mostrar aí para vocês. Logo mais aí dia 22 é a estreia. Mais uma vez aí adianto para vocês, que ainda não está pronto, tá gente? Estão preparando aqui ainda. Tchau. 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 Vamos girar. Vamos girar.